Citrad Pro primeiros passos. Olá, o Citrad Pro é a versão mais atual do Citrad. Programa desenvolvido e disponibilizado sem custos pela Fuga OutControls desde 1997 para ser utilizado em conjunto com os nossos controladores compatíveis. Através dele você monitora e gerencia controladores a distância utilizando um computador ou celular pelo nosso aplicativo Citrad Mobile. Além de configurar alarmes e o próprio controlador, você também agenta alterações, relatórios periódicos e obtém registros de tudo o que acontece no sistema e quem efetua as alterações. E é você quem define os perfis de usuários com permissões, agregando muito mais praticidade e segurança em todos os processos de controle e manutenção. Para saber quais são os controladores compatíveis com o Citrad Pro, observe a nomenclatura dos modelos. Os que se comunicam com o programa terminam com o LOG, TC-900-ELOG, por exemplo, ou PLUS, ERT-607E+, por exemplo. E os módulos expansores, MOD64 e MOD142. A lista completa de todos os instrumentos compatíveis está no site citrad.com.br. Caso você ainda não tenha um controlador full-gaude controls compatível com o Citrad Pro, mas quer testar o programa, não se preocupe. Você pode instalar o Citrad Pro e ter acesso ao servidor de demonstração para treinar tudo o que aprender aqui conosco em outros vídeos do nosso canal, sem custo algum. Agora que aprendemos mais sobre este sistema, vamos aprender a instalar e dar os primeiros passos nele. Instalação Acessando o site www.citrad.com.br vamos na aba de downloads. Nesta página, veremos os requisitos mínimos do sistema e baixamos o programa. Enquanto o programa baixa, sugerimos que você baixe o tutorial em PDF disponibilizado neste mesmo site. Extraímos o conteúdo ou executamos direto o Installer. Aguarde o instalador iniciar, avance para as próximas etapas, leia os termos e aceite-os para continuar a instalação. Destacamos que um dos itens dos termos tem a ver com a publicidade do Citrad Pro. Qualquer publicidade dele precisa ser citada a marca Citrad, como forma de divulgação em contrapartida de ser disponibilizado de forma gratuita. Nesta página, selecionamos o tipo de sistema que será rodado. A versão desktop é somente para as máquinas que forem acessar um servidor remotamente. Já a versão completa, além de permitir acessar outros computadores com o Citrad instalado, atua como um servidor também armazenando e rodando o serviço. Avance para as próximas etapas e conclua a instalação. Após a instalação, irá abrir esta janela pedindo uma chave. Fique tranquilo. Para encontrá-la, basta acessar o link de registro e colocar as informações nesta página. Fazendo isso, será gerada uma chave para você copiar e colar no campo de registro. Iniciando. Com a chave cadastrada, esta será a primeira tela e podemos ver o convite para o tour guiado. Aqui, você irá cadastrar as informações e realizar as configurações iniciais. Preenchemos as informações que são solicitadas e podemos ver que ele pede para criar uma senha. Muito importante que você anote esta senha ou utilize uma que seja fácil de lembrar. Caso você esqueça a senha e não tenha mais acesso ao e-mail de recuperação, é necessário entrar em contato com o nosso suporte técnico pelo telefone na tela. Agora cadastramos o servidor que irá enviar e-mails de alerta. Em Nome do e-mail, você pode colocar o nome que for do seu agrado ou que chame mais atenção na caixa de entrada, como por exemplo, Alarmes Citrad Pro. Após, o e-mail será acessado pelo Citrad Pro. Aqui, temos uma lista dos servidores mais utilizados já com as informações de link e porta de acesso. Abaixo, preenchemos as credenciais para o e-mail ser acessado. A senha solicitada é a senha que você utiliza para acessar este e-mail. Caso o seu e-mail seja um Gmail, é necessário permitir nas configurações de segurança que programas o acessem. As próximas etapas são configurações mais detalhadas de segurança sobre senhas, usuários e backups. Elas são importantes, mas não fundamentais, sendo o seu uso de acordo com a necessidade de cada instalação. Sugerimos que leia atentamente cada uma para verificar as que são do seu interesse. Todas estas configurações poderão ser alteradas posteriormente. Aqui, chegamos na tela de registro de conversores. Selecionamos a busca automática e se você tiver instalado alguns dos conversores da FullGouch Controls, podemos registrá-los na tela seguinte e, em seguida, procurar os instrumentos automaticamente que estão conectados a este conversor e registrá-los também. As próximas telas explicam algumas das funções e caminhos do sistema que falaremos mais tarde. Acessando o servidor Finalizado o tour guiado, acessamos o servidor com o login e senha cadastrados. Caso você não tenha feito o tour guiado ou não alterou a senha, o padrão é admin. Nesta primeira tela, nós podemos ver os conversores cadastrados e editá-los, ou cadastrar novos conversores através dos botões na parte superior. Clicando no nome do conversor no menu à esquerda, acessamos a sua página e podemos pesquisar por instrumentos da rede RS-485. Podemos selecionar um endereço específico ou selecionar um range de busca de endereços. Cadastrados todos os conversores e instrumentos, no menu à esquerda, podemos ver uma lista com todos os acessos. O Citrad Pro nos permite visualizar a tela em modo gerencial, onde vemos um instrumento de cada vez e temos acesso fácil a todas as funções associadas a ele, como as configurações de parâmetros, alarmes e comandos. E outra forma de visualizar os instrumentos é selecionando o modo listagem, onde temos de forma resumida todos os instrumentos da mesma tela. Acessando o servidor de demonstração, podemos ver claramente como funciona. As opções de configuração se encontram no pontilhado no canto direito de cada seção. Esperamos ter ajudado você a iniciar a utilização do Citrad Pro. Fique atento aos nossos próximos vídeos sobre o software de gerenciamento da FUGAUCH CONTROLS e aprenda a extrair o máximo de proveito deste sistema. Inscreva-se no canal e fique ligado nas nossas redes sociais. Veja também as nossas lives e, se tiver perguntas, deixe-as nos comentários. Ou, se preferir, entre em contato conosco através do e-mail na tela. Obrigado e até a próxima! Obrigado e até a próxima!